O que mais me preocupa, como cientista e como neurocientista em particular, é perceber a forma como grande parte das nossas manifestações humanas estão ligadas ao viver, estão ligadas à vida em geral e à forma como elas têm desenvolvido. E neste momento aquilo que me parece mais central é o processo de regulação da vida. E aí é uma coisa que é muito importante vincar, é que não é só um problema que diga respeito a seres humanos, não é um problema que diga respeito sequer ao cérebro primariamente, é um problema que diz respeito à vida em geral e um problema que tem a ver com o de muitíssimos seres vivos que nem sequer têm cérebro, mas que não deixam de ter homeostasia por causa disso. Portanto, a homeostasia é mais profunda que o problema do cérebro. Até uma maneira de brincar com este problema seria dizer que o cérebro é um servo atual da homeostasia. Um dos aspectos mais curiosos desta regulação é que é uma regulação que vai poder ser passada para gerações seguintes, não só através da nossa própria biologia, em processos que são relativamente organizados pelo genoma, mas também vai ser possível passá-la através de tudo aquilo que nos está a rodear aqui, que são livros, por exemplo, ou filmes, ou toda à espécie de transmissão digital da informação que temos hoje. Portanto, é uma outra maneira de influenciar, que evidentemente não era possível e que não é possível para outras espécies.